A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou nesta terça-feira, 2 de maio, a Frente Parlamentar para acompanhar a duplicação da BR-280. A obra do governo federal, que deveria ter sido entregue em 2018, está atrasada há seis anos. Essa é uma importante via responsável por ligar o Porto de São Francisco do Sul e a região do extremo norte catarinense à região noroeste do estado, onde estão situados os mais importantes polos industriais. O deputado Maurício Peixer, do PL, destacou os objetivos da Frente e como ela poderá auxiliar na captação de mais recursos para a obra. Nós queremos aqui estabelecer alguns critérios, alguns encaminhamentos para mostrar para o governo federal a importância disso para nós, quanto ela representa. E aí nós vamos fazer vários levantamentos. Um deles é de quanto essa área toda arrecada de impostos para o governo federal e quanto ela poderia arrecadar se ela fosse duplicada. Isso que nós queremos fazer, trabalhar, fazer uma fiscalização para que nós possamos ter aí um orçamento maior. Esse ano está previsto 48 milhões no orçamento para a BR-280. Nós queremos mudar já, imediatamente, para 200 milhões e ano que vem para 300 milhões. Egídio Antônio Martorano, representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, destaca a importância da criação da Frente. É muito louvável essa iniciativa da Frente Parlamentar em criar uma frente específica da BR-280 para sensibilizar o governo federal e todo o poder legislativo e o poder executivo para a importância dessa obra, que tem sido postergada. O prazo de edital para a entrega dessa obra é de 2018 para você ter uma base. Nós corremos o risco de, mesmo ela já duplicada, já vai ter comprometido os níveis de serviço. Nós temos grandes desafios, como o canal do linguado, que tem uma questão ambiental, como o componente indígena e, principalmente, os recursos. Por isso, a Fiesc tem colocado a necessidade de haver uma gestão muito eficiente no sentido de garantir os recursos para dar continuidade a essa obra. Alisson Rodrigues de Andrade, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, explica a importância do Parlamento catarinense no acompanhamento e fiscalização da obra. O DENIT é o executor, ele é quem fiscaliza, quem, de fato, contrata essas obras e os serviços correlatos da duplicação da BR-280 em todos os seus três lotes. Então, eu acho fundamental a importância desse evento aqui hoje, porque ele agrega vontade política, em que pese seja realizado no âmbito legislativo e estadual, mas também mobiliza a nossa frente parlamentar federal, tanto do lado dos deputados federais quanto dos senadores, porque será de grande valia, de muita importância, a permanência de recursos do porte que nós estamos recebendo em 2023, que são recursos muito significativos, para que a gente continue, porque a gente precisa de previsibilidade orçamentária para poder tocar essa obra contento, com qualidade e dentro dos prazos pactuados. Obrigado. 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 Obrigado.